Música Foi neste ritmo que iniciou o baile do terceiro encontro da velha guarda caxiense Máquina do Tempo de São Luís, embalou os corações apaixonados Com músicas que os fizeram voltar ao passado e reviver bons momentos das décadas de 60 e 70 Música Está boa, muito alegre, muito divertido, eu sou de São Luís e vim para prestigiar e a gente está gostando muito Veio gente de todos os cantos do Brasil, Alderico é filho de Caxias, mas há 40 anos mora em Brasília Pela primeira vez prestigiou o evento, momento especial para reencontrar os amigos É uma oportunidade de há dois anos rever gente que a gente guarda muito nas lembranças e que é muito bom poder rever e estar com eles É, como é velha guarda, colega meu desde 60, infância, primário, ginásio, contemporâneo de faculdade Que eu nunca vi, essa festa é muito importante para nós rever, muito alegre, satisfeito, para ver muitos amigos, todos tão bem Isso é gratificante, um dia como esse É lembrando bons tempos e principalmente feliz que estou aqui com Humberto, perto de mim Toda essa, esse passado, vivemos juntos Tudo vamos juntos até hoje, para mim é uma emoção muito grande e mais do que emoção Eu agradeço a Deus por estar aqui com ele, com vocês, nessa noite bonita O grupo foi formado pela família de Renato Barros, que desde 1960 é a voz do conjunto Já são 54 anos de jovem guarda Cid Chaves entrou 5 anos depois, já da Civelasco em 1966 Independente da geração, fazem um trio espetacular Onde se apresentam, levam um repertório para lá de especial Em Caxias, o show não foi diferente A gente sempre sai das cidades que a gente faz Com novos amigos, que são muitos amigos, queridos E que valorizam o trabalho do Renato Barros O público que está aqui hoje é um público realmente que viveu a época Mesclado com os filhos e essa coisa toda Então fica bonita a festa Não é um encontro e um reencontro Quer dizer, renovar a amizade que a gente tem com o público Para a organização, a terceira edição da velha guarda caxiense superou as expectativas O movimento passou do esperado Estamos hoje com o público lotado É um sucesso E Caxias está de parabéns Eu sou do primeiro olhar e eu senti em não Senti em não Pobre, pote, 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 pote no coração Música 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 Obrigado.